e boa tarde galera como é que vocês estão tudo bem galera hoje é dia 5 de março de 2024 estamos na via espécie sentido centro de floripa vamos pegar aqui essa última saída e vamos fazer um atu por uma das principais vias daqui da região continental que é a avenida engenheiro max de souza a principal via do bairro coqueiros ok gente se não é inscrito não se inscreva curta comenta compartilha a gente começa o nosso vídeo aqui gente bem no início da via bem do lado do parque de coqueiros a engenheiro max tiran começa aqui do lado do parque de coqueiros e ela vai finalizar mais ou menos lá na prainha do meio e essa via via importante além de ser a principal rota gastronômica via da região continental ela também faz ligações aqui com bairro capoeiras itaguaçu bom abrigo abraão e a principal via da região continental logo aqui no continente tem uma série de pequenas praias as praias que eram usada no passado da florianópolis fizeram muito sucesso no passado hoje em dia por conta da poluição e não tem mais o aquele apelo que tinha antes mas elas são bonitas são muito bacanas tem dex tem barzinho tem restaurante ó entrando entrando lá na na bruno costa acho que é bruno costa a pista da esquerda ali ó e esse carro na frente não tá aquele prédio vermelho aquela via ali e a gente vai ter acesso a dois espaços bacana que eu gosto muito que é a prainha do riso não é do sorriso é e o parque dos cachorros é bem bacana principalmente você que tem pet o parque dos cachorros é um espaço onde os cachorros ficam soltos todo mundo que vai lá já são pets que já são acostumados tá livre com outros cachorros nunca tive estresse eu tenho um cachorrinho pequenininho estressadinho mas ali ela se se diverte é de boa aí esqueci de falar também a gente acabou de passar ali na almirante tamandaré avenida almirante tamandaré que liga que o bairro de coqueiros já sentido capoeiras bairro capoeiras aqui a nossa frente nosso lado esquerdo tem o clube 12 o clube 12 de agosto sede de coqueiros tá aqui a gente já tem uma segunda praia aqui é uma praia maior essa é a praia da saudade gente a placa tá como própria pra banho mas tem gente que não confia e paciência né mas aqui o esgoto é todo tratado muito bem cuidado essa parte é uma praia bonitinha muito bacana é a praia ideal para criança né não tem ondas para ter ondas aqui só que tiver muito vento que é uma região de baía né e também a prefeitura revitalizou fez deck é um espaço bacana você fazer a caminhada final de tarde aqui a gente já tem muitos dos restaurantes que a gente fala dos bares ali tem um restaurante bacana boteco mudou de nome mudou de nome aqui tem uma delicatessen muito bacana a casa da zé coxinha maria coxinha a partir daqui a partir daqui aqui já muda de nome aqui já é desembargador pedro silva e essa praia aqui é a praia do meio esse aqui vale a pena passear tem um passeio mais um fundo tem restaurante tem aqui tudo é restaurante nosso lado direito restaurantes lanchonetes tudo alto gastronomia tem o boteco do zé mané aí tem a rede de restaurante linda capi aqui na frente tem uma outra praia depois desse morro isso em floripa gente a gente tem muito de floripa acho que as praias da ilha é só lá que tem muitas atrações né aqui tem muitas atrações muito bacana além aqui já é bairro aqui ainda é coqueiros aqui ainda é coqueiros finalzinho de coqueiros a gente tá aqui a partir de algum ponto aqui vai a gente já vai sair no bairro itaguaçu é isso aí gente a partir daqui é bairro itaguaçu do nosso lado esquerdo a beber essa praia que nós vamos sair aqui na frente é a praia praia do itaguaçu também gente tem placa de próprio pra banho tá tem gente que não confia mas mas aquele negócio aqui é o finalzinho que a gente tá aqui na parte de itaguaçu dos restaurantes é o rei do bacalhau tem uma parilha parilha uruguaia os troncos hambúrgueres fica aqui bem de frente cá salão das bruxas de itaguaçu o lisboa 48 se o brasil rancho assoriano aqui em canto das pedras também isso aqui é tudo continuação da avenida da engenheiro Max de Souza e galera vou terminando aqui esse vídeo é um videozinho curto é pra gente conhecer uma das das vias importantes do centro da área continental do Florianópolis e a gente vai ter mais vídeos sobre sobre ruas avenidas ruas importantes tem que fazer parte da história tem que ter uma certa importância ter uma certa importância no comércio na história e vamos que vamos que Santa Catarina é show obrigado